Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Vamos dar um pulinho em Belo Horizonte. Sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 29 de janeiro de 2021. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente. Para aqueles que ainda acham que a pressão do povo não funciona, olha só. Calil não suporta a pressão e decreta a reabertura do comércio em Belo Horizonte. Quem vem acompanhando sabe como essa briga estava feia lá em Belo Horizonte. Inclusive eu trouxe até um vídeo do Nicolas Ferreira ironizando essa coisa toda. Bom, nesta sexta-feira, 29, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou a reabertura do comércio, bares e restaurantes da capital mineira a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro. A decisão foi fundamentada pela queda dos índices medidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Na quinta-feira, 28, a taxa de ocupação de leite ficou em 76,4%. Segundo Calil, a venda de bebida alcoólica em bares e restaurantes será permitida das 11 às 15 horas. O funcionamento pode seguir até às 22 horas. Lojas de rua e shoppings vão poder funcionar de segunda a sábado. Academias também poderão voltar a funcionar. Bom, desde o dia 11 de janeiro, o comércio não essencial está com as portas fechadas em Belo Horizonte. Esse fechamento dos serviços, o terceiro da pandemia na capital, foi anunciado pelo prefeito Alexandre Calil, PSD, no dia 6 de janeiro e oficializado em um decreto publicado dois dias depois. Tá aqui a matéria, gente. Olha só, tá aqui a, né, pessoal de Belo Horizonte, gente, já vai dar uma aliviada, né? Você vê que interessante, essa decisão aqui, ah, eu li da cachaça, pinga, caninha das 11 às 15 horas. Não poderia ter tomado essa decisão antes? Não poderia ter feito isso antes, ao invés de fechar tudo? Né? Poderia restringir até o horário, no lugar de às 20 horas, podia ter às 19, até às 16, mas mantivesse o comércio, pelo menos que fosse pouco, mas mantivesse... Cara, aquela prefeita de Bauru, gente, parabéns pra ela. A mulher falou assim, não, fechar tudo não. Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir aqui, ó, um terço da ocupação do estabelecimento pode ser usado durante o dia. Então, mantém-se aberto, mesmo que diminua a quantidade de pessoas dentro da loja, mas a loja está trabalhando, está tendo faturamento, mesmo que, né, mas está tendo, é um lado. Né? Agora fecha tudo. Tivemos aqui ações judiciais, né, inclusive tinha, a prefeitura tinha até recorrido agora também a decisão, mas acho que agora a ação, acho que agora deve ser cancelada, né, porque já o próprio prefeito abriu. Gente, pressão popular, o povo tem que ir às ruas, as pessoas precisam entender. O mal da gente conservadora é que a gente vai uma, duas, três, quatro vezes e desiste. Né? Você vê a esquerda com dez gatos pingados na rua, miau, 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 na rua, com megafono na mão, miau, 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 dez gatinhos pingados, mas estão lá fazendo barulho. Não dá em nada, mas estão lá comendo juízo, tipo assim, pedra mole, não, peraí, peraí, pedra dura, não, peraí, peraí, a parte do pé é o que o chapulho, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, é mais ou menos esse trem aí, né, enfim, é mais ou menos, e eles vão cutucando pra comer, nem que seja pra comer o juízo do povo, mas vai, né, e a gente precisa adotar essa tática também. Então tá aqui a matéria, gente, graças a Deus, o pessoal de Belo Horizonte vai voltar a faturar seu pãozinho de cada dia, mesmo que seja um pouquinho, mas já é um lado. Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, galera!